Isso é vida real? Ou é só fantasia? Tô preso literal Minha mente não mentiria Abra os olhos Olhe para o céu que vi Sou pobre garoto Não tem a pena de mim Eu faço, venho Faço, vou No alto estou Pro baixo vou Da onde o vento sopla Não importa mesmo Pra mim Pra mim Mamã Matei o homem Uma arma brilha a ponte Puxei o gatilho e ele morreu Mamã A vida só começou Mas agora eu joguei fora Eu não pensei Mamã Não queria te fazer chorar Se amanhã Se amanhã é sonar ou não Vou parar Continue, continue Pois nada mais importa Tarde Meu tempo acabou Me espinha arrepiou Meu corpo está cheio de dor Tiverá meu medo Que desceu Que desceu Eu vejo uma silhueta de alguém Scaramuz, Scaramuz Vai dançar no Fandangol Mil trofões de raios Me deixando assusto aqui Galileu Galileu Picaro Capacabra Tu e ninguém me amara E eu caro Que pobreco Uma família pobre, estamos com os idade Um pouco de chuvi Faça o bem, faça o bom, você me libertou Bismillah, não, ninguém te libertou De chuvi, Bismillah, ninguém te libertou De chuvi, Bismillah, ninguém te libertou De chuvi, não te libertou De chuvi, não te libertou Nunca, 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 de chuvi No, 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 no Mamma mia, mamma mia Mamma mia, de chuvi Pireu, Zemun, tem batado um diabo só Pra mim, pra mim, pra mim Com certeza que pode me apedrezar Vida e cedo morrer, quem dizia me apoiar Oh, baby Não faça isso, baby Tenho que partir Pensar em fora daqui Oh, yeah, oh, yeah Nada mais importa Nada mais importa Todos podem ver Nada mais importa Nada mais importa Pra mim Pra mim Pra mim Obrigado.